Êê, Snyder, boa. Pessoal, o pessoal tá pedindo aqui a respeito do que... Ah, o que o Glauber falou do Castro, papapá, papapá. Eu já fui lá no Glauber, ele já me convidou, fui lá em Brasília fazer um programa com ele, ele me tratou muito bem lá, contei todas as minhas ocorrências lá, transcorreu tudo normal, beleza. Ele ouviu, em nenhum momento falou, pô, mas isso daí não era ruim de você falar? Não, falei normal, tranquilamente. E nunca, mas eu nunca... Ele entrevistou aí esse cara aí que se diz aí do partido aí, que eu já conversei, já falei sobre ele também, não me interessa mais falar sobre ele, eu vou falar sobre o que o Glauber falou da minha pessoa. Ele citou meu nome lá num corte, então eu me achei no direito de dar a resposta pra ele, né, meu? Assim, eu como polícia, polícia, eu como polícia, eu não frequento lugar, eu não me misturo com ladrão, eu não me misturo com ladrão. Se eu sei que um posto de gasolina quem comanda é uma facção criminosa, eu não abasteço meu carro lá. Se tem um supermercado que é da facção criminosa, eu não compro nada lá. Eu não me misturo com ladrão, eu não me misturo com vagabundo, entendeu? Então eu já falei pro Snyder, se um dia ele foi querer entrevistar alguém aqui que não seja das forças de segurança, eu tô fora, entendeu? Eu tô fora, se for o cara do partido aí, criminal, eu tô fora, eu não vou. Porque eu não me misturo, não me misturo. Então, é assim, aí ficou... O Glauber já entrevistou lá vários polícias, eu já entrevistou o Correia, o soldado Correia, o Salazar, o Honório, né, o Honório. Vários policiais lá do Rio de Janeiro que foram lá, meu, e falaram como é que a polícia tem que agir. Polícia tem que tratar vagabundo como vagabundo, velho. Se o vagabundo não respeitou polícia, ele tem que se fazer respeitar, certo? Então, no meu tempo, a gente fazia assim. E quando eu falo aqui, eu falo do tempo que eu fui polícia. Eu ainda sou polícia, mas o tempo que eu atuava como polícia ali, tava trabalhando. E no meu tempo, velho, era assim. Polícia chegou, acabou a baderna, acabou tudo, se precisar usar força, se precisar quebrar no pau, e se o cara resistisse à prisão, quebrava ele no pau, se o cara atirasse, ele ia morrer. Entendeu? Então funcionava assim. Então, o Galber, ele é polícia penal. Ele lida com ladrão confinado. Ladrão confinado, velho, ele não vai querer levar uma com agente penitenciário, porque ele vai perder direitos. Ele vai levar uma lá com o cara? Vai querer dar uma de bonzão com agente penal? Ele vai perder uma visita íntima? Vai perder um banho de sol? Então, ele não vai querer levar uma. Aí, comentaram lá que foi um coronel telhado lá e falou, a gente nunca precisou zoar nenhum preso. Eu também nunca vi nenhum preso partir pra cima de uma equipe de rota. Entendeu? Porque a equipe de rota tem sempre quatro, cinco polícias, sempre muito bem armado. Então, o vagabundo respeita. É lógico que respeita. O ladrão vai pra cima do 01, que tá lá com um policial, junto com uma policial feminina. Estão em dois lá. Aí, o vagabundo vai se crescer. Então, o vagabundo se cresceu, é pau. Não tem conversa. É couro. Aí, vem lá o Glauber e fala, não, o polícia que zoa vagabundo é covarde, que não sei o quê. Covarde. Covarde é aquele vagabundo que atirou no pai de família lá na frente das duas filhas. Aquele cara é covarde. Covarde é quando o vagabundo queima o cara vivo lá no micro-ondas. Isso é covarde. Covarde é quando o cara entra na casa pra matar alguém lá, pra roubar, e mata o pai de família. Esse cara é covarde. Esse, o ladrão é covarde. Covarde é quando o ladrão me aborda, eu sendo polícia, ele tira a minha arma e me mata com a minha arma. Esse cara é covarde. Então, o Glauber não conhece o que é covardia. O Glauber não conhece o que é os meandros da covardia do vagabundo. Eu conheço. Eu, eu... O Glauber nunca teve um flagrante de roubo, de entrar numa casa e salvar uma família que tá na mão do vagabundo. Eu tenho. Ele nunca abordou um carro que tava um casal de refém com dois vagabundos armados e livrou o casal lá de ser morto, ou sei lá o que ia acontecer. Eu já fiz isso. Então, eu, eu posso dizer, porque eu coloco o ladrão aonde o Glauber trabalha lá. E não tô falando mal da polícia penal, não. Tenho vários amigos que são policiais penais, mas o que eu digo é que a polícia penal é um serviço completamente diferente do policial militar que tá ali na rua combatendo o crime. Então, eu conheço a maldade do ladrão. Eu conheço a maldade do ladrão. O Glauber não conhece. Porque ele cuida de ladrão confinado. Entendeu? O ladrão confinado ele não vai expressar a maldade dele lá. Agora, se você quer saber maldade, ô Glauber, pergunta pra algum carcereiro que numa rebelião ficou de refém dos caras. Pergunta pra esse cara que esse cara vai falar pra você o que é covardia. Entendeu? Então, velho, pra mim é assim. Eu, você falou assim, ah, eu não convido mais pra vir aqui no meu programa esse cara que fala de violência contra contra vagabundo eu não convido mais. Eu que não vou mais no seu. Eu que não vou mais no seu. E vou falar uma coisa pra você. Se eu fosse algum policial não iria mais no seu também. Porque a partir do momento que você abriu pra entrevistar um cara ladrão um cara que faz parte já fez parte diz hoje que não faz diz hoje que não faz mais mas eu sei você acredita nisso? Quem é ladrão? É. Eu só conheço morto. Então. Eu também. Então, quer dizer eu não acredito. Ah, você não acredita em ressocialização. Com esse sistema prisional brasileiro sem chance. Não acredito mesmo. O ladrão entra lá e ele sai lá mais ladrão do que ele entrou. Sai com outras qualidades no crime. Então, Glauber eu vou falar uma coisa pra você. Se você tá aí preocupado com o like se você tá preocupado com visibilidade eu não tô preocupado com isso. Eu não tô e eu tenho certeza que o Riznardi também não tá. Eu não preciso disso daqui. Eu tô aqui porque eu quero porque eu gosto porque eu passei a gostar disso daqui mas eu não vivo disso daqui isso daqui não paga minhas contas. Pelo contrário eu já tive que pôr dinheiro do meu bolso pra fazer podcast. Você tá entendendo? Então, se você tá precisando desse tipo de entrevista pra você se manter você tá no caminho errado meu irmão. Entendeu? E se eu sendo polícia não iria mais como eu não vou mais você pode me convidar pode mandar até helicóptero me buscar eu não quero. Não é porque você não quer que eu vá mais aí eu não vou mais aí. Entendeu? E se eu fosse qualquer polícia também não iria. Beleza? Porque quando você entrevistou os caras o Correia o Salazar você ficou lá botando pilha nos caras não é isso mesmo eu respondi processo por causa de você por causa que você entrevistou polícia do Rio aí que falou que pisava na cabeça dos caras o caramba e o Ministério Público do Rio de Janeiro aí abriu um processo contra todos os podcasts e eu respondi você tá entendendo? Então, velho se alguém perguntar ah, você vai lendo um podcast e fala violência eu fui violento eu sou violento e eu não me arrependi de nada que eu fiz contra vagabundo eu sempre atrasei lado de ladrão mas eu nunca atrasei lado de um pai de família beleza? então o que eu tenho pra dizer pra você é isso eu nunca atrasei lado de pai de família e ladrão polícia ele é feito pra atrasar o lado de ladrão a população paga o imposto dela pra ter polícia pra atrasar o lado de ladrão porque se fosse pra fazer massagem ladrão e tratar bem pagava as puta beleza? estamos conversando? tem que ser violento o que tem que ser? o vagabundo ele só teme só teme só o que ele tem medo só teme quando ele é tratado com rigor entendeu? ele só teme o que ele tem medo mesmo do resto só teme ele só respeita o que ele teme eu nunca vi vagabundo folgar meu quando eles trombavam a barca toda apagada lá no fundão da estrada da baronha aí não folga eu nunca vi um ladrão folgar comigo quando nós estávamos lá no fundão da estrada na barcona tudo apagado o cara era sorteado pra ser abordado nunca vi um ladrão nunca levantava os panos nunca nunca o cara olhava aquela neblina 3 horas da manhã no meio do mato o cara falava lascou lascou estou na mão de Deus agora o cara cagava arroz doce eu estou na mão de Deus é isso nunca vi agora o cara folgar com a RP com 2 polícia ralando trabalhando 12 horas com 50 noia na quebrada é fácil só que daí quando chega o tático móvel o cara não folga aí vai o coronel telhada e fala a rota não precisa esculachar ladrão é lógico não precisa esculachar vai esculachar pra que? o ladrão sim senhor não senhor o ladrão também eu só esculachava ladrão que folgava comigo que levava uma comigo se o cara chegava sim senhor não senhor já era velho respeitava ele era respeitado agora se quisesse me tirar se quisesse vir pra cima de mim ia tomar uma invertida e eu não me arrependo de nada você falou da velha que eu dei a panela de pressão era traficante e eu não me arrependo se eu pegar sua avó traficando e eu tiver uma panela de pressão eu arrebito ela na panela de pressão beleza? é isso aí pra mim ladrão ladrão é eu e ladrão é que nem água e óleo eu não me misturo não me misturo com ladrão beleza? e é isladrão? não conheço é isladrão só na quarta parada é o cemitério da saudade e lá tem bastante ex-ladrão eu não acredito em ressocialização no sistema criminal brasileiro não existe isso daí cara o cara entra lá ladrãozinho pé de chinelo e sai de lá melhor do que ele entrou então minha resposta pra você é essa Glauber beleza? você tá no caminho errado o problema é que os caras pegam as falas que bateu o caralho mas tipo dá a entender que tá batendo no dá a entender dá a entender que tá batendo no trabalhador né mano e tipo não é batendo batendo tipo ah vem cá você merece apanhar do nada vem cá pá não não tem toda uma ocorrência por trás disso olha a ocorrência que saiu hoje ontem o carro o delegado o delegado postou o delegado postou falou por que que o policial da força tática não atirou nesse caso? você viu hein que o carro o cara fugindo com o carro ele vai pra trás em cima da calçada vai pra frente destrói sete carros vai pra trás tenta atropelar o polícia e os polícias da força tática não atira nele é e o medo de ser julgado aí um exemplo imagina a cabeça do polícia pega um cara deles pra ela arranca do carro ali o cara já tá na cabeça ali o cara já tá na cabeça puto meu vou atirar vou perder seis dígitos pra poder pagar advogado não vou poder fazer DG tô lascado vou preso aí hoje eu vi uma reportagem também o cara mandou uma reportagem que lá nos Estados Unidos o cara foi abordar um cara o cara era negro né o cara negro lá não pode ser abordado nos Estados Unidos o cara era negro foi ser abordado aí atirou no policial e tomou noventa e poucos tiros deram noventa e poucos tiros no carro do cara os policiais aí falou olha a repórter inconformada esqueceu que o cara tinha atirado no polícia nossa a polícia lá deu noventa tiros sabe o que vai dar pros polícia? nada nada porque lá até lá a justiça funciona lá o cara atirou no polícia o polícia pode dar mil tiros o importante é matar o ladrão entendeu? então funciona assim aqui também deveria ser assim mas infelizmente olha o João tах tta você